Olá a todos e bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje vamos estar a fazer um Q&A sobre a Niki. Mas antes de passarmos para o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal aqui em baixo se ainda não o fizeram, dar o like no vídeo se realmente tiverem gostado e seguir-me também pelo Instagram. Antes de mais, vocês perguntam-me, Rita, porquê é que estás de pijama e com essa cara? E eu digo-vos, olhem, isto de fazer 5 vídeos por semana tem que se lhe diga, porque quando aparentemente eu me sinto menos bem, eu tenho de gravar à mesma. Portanto, aqui vos trago a Rita de pijama, pelo menos é giro, é de Harry Potter, obviamente, mas eu não estava com muito, muito mudo de fazer um vídeo mais produzido, qualquer coisa, sei lá, com maquilhagem ou qualquer outro tema e eu estava no sofá a bocado a pensar, não apetece fazer nada, mas tenho de fazer porque é o meu trabalho e pensei, calma, o que é que é uma coisa que as pessoas vão gostar, que estão sempre a fazer perguntas e que eu posso gravar sem ter, assim, grande desconforto, porque eu estou na cama, portanto, isto pode acontecer assim. É sobre a Niki, por isso, eu pensei, bem, bora lá fazer um Q&A sobre a Niki, vocês fazem-me sempre muitas perguntas, há pessoas que já estão cá há mais tempo que sabem estas respostas, mas também temos muitas pessoas novas aqui que se juntaram a nós que podem não saber. Então, vamos lá, então, fazer o Q&A, eu fiz uma pergunta pelo Instagram hoje de manhã e já tenho aqui algumas perguntas para fazer, portanto, bora lá. Mas antes disso, vamos baixar aqui a câmera, porque isto está muito alto. Vamos lá, então, para as vossas perguntas sobre a Niki e algumas, antes de começar, eu posso dizer, é assim, a Niki é adotada, ela veio cá para casa há cerca de, há cerca não, fez dois anos no outro dia e nós achámos que eram três, mas não, são dois anos, que ela veio cá para casa, ela tem sete anos, vai fazer agora sete anos e eu já fiz dois vídeos sobre ela aqui no canal, vocês podem pesquisar o story time da Niki e depois a Niki um ano depois, que basicamente no story time eu explico exatamente o que é que aconteceu quando ela veio cá para casa, quando a encontramos e a adotámos e o segundo vídeo é um bocado sobre a história de, é um ano depois, lá está, foi há um ano atrás, que fez um ano então que ela tinha feito cá para casa e eu falava um bocadinho sobre as coisas todas que tínhamos passado, como é que ela tinha evoluído, o que é que se tinha mantido, etc. Portanto, com isto dito, vamos lá então passar para as perguntas. Vamos responder a perguntas. Minha princesa, queres subir mais um bocadinho? Queres estar mais no ângulo da câmera? Ai, tão linda, que bem ensinada que ela é, oh meu Deus! Não liguem ela, não se importa que eu lhe faça isto. Enquanto aqui a nossa protagonista se deita e se encosta ao meu lado, ela vai aparecendo, vocês já a conhecem, eu vou aqui às respostas, calma lá, deixem-me puxar para aqui. Então, de que raça é a Niki? Muita gente me pergunta isto e eu, honestamente, eu muitas vezes esqueço-me que nem toda a gente é obcecada com cães como eu, portanto eu acho a pergunta, tipo, como assim não sabes? Mas pronto, eu tenho de me lembrar que nem toda a gente sabe o que é um Golden Retriever. A raça dela é Labrador Golden Retriever. Ou Golden Retriever Labrador? Não, é Labrador Golden Retriever. Eu acho que Labrador, eu vou dizer qualquer coisa errada e vão cair em cima nos comentários. Eu vou só dizer que ela é uma Golden Retriever. É mais fácil. Aqui a Mariana Fernandes pergunta, a Niki nunca teve problemas com a Anca, nomeadamente a displasia. Eu sei perfeitamente o que é que é displasia. Para quem não sabe, displasia da Anca é uma doença muito, muito comum, é uma condição muito comum entre os Labradores e é daquelas coisas... coisas que quando vocês têm um cão de raça pura, vocês sabem que ele provavelmente vai ter algum tipo de problema de articulações, de pele, de pelo, ouvidos, o focinho, porque queijo de raça hoje em dia, há criadores que fazem isto bem, há criadores que fazem isto mal, obviamente, e algumas vezes para uma raça se manter pura, eles cruzam mães com filhos, pais com filhas, cenas assim, e acaba por dar doenças congénitas que vão passando de geração em geração, porque estes cães podiam realmente existir sem problemas nenhum há muitos anos atrás, mas depois com a evolução da raça, as diferentes doenças foram passando de meios para filhos e de pais para filhos e isso dá em várias coisas. E no caso dos Labradores, o mais comum é a displasia da Anca. Eu já tive um Labrador, eu já vos falei dele, o Doc, quando eu era mais pequenina, ele tinha a displasia da Anca, o Brownie, que é o cão dos meus pais, que é um Labrador também castanho, tem displasia do cotovelo, que nós não sabíamos que existia sequer, é uma doença muito mais rara do que a da Anca, mas ele foi operado e está impecável. A Niki não tem displasia da Anca, nem tem displasia do cotovelo, nem tem nada que se pareça em termos de doenças, foi uma sorte danada, porque ela não era bem tratada, digamos assim, era bastante negligenciada, portanto, o facto de ela não ter problemas, ela só tem uma condição de pele que já é, vamos, que eu acho que alguém já me perguntou isso aqui há alguns, ela tem uma condição de pele, mas não é nada de grave, portanto, é um bocado isso que a Niki, é um bocado a resposta em relação à displasia da Anca, isto foi muito para a frente. A Milia da Silva pergunta se ela se dá com outros cães, dá-se muito bem, agora, hoje em dia ela dá-se muito bem, quando ela vai cá para casa, não era esse o caso, porque ela era muito desconfiada e muito pouco, não é que ela atacasse, nem que ela rasgasse, nem nada disso, ela emitia um pouco de hostilidade para os outros cães, porque ela tinha de se defender assim mesmo na rua, quando passeava sozinha com o Siu, por exemplo, mas com o tempo a passar, e eu acho mesmo que foi com a convivência com os outros cães, tanto o cão dos meus pais, o Brani, como o Tobi, o cão dos meus sogros, como o Pinhão, o cão da Maria, que é a minha melhor amiga e muitas vezes ele está com o Pinhão, acho que a convivência com esses cães mais próximos de nós fez com que ela se abrisse muito mais e se tornasse muito mais leve e solta e brincalhona com outros cães do que era anteriormente e nós ficámos muito contentes com isso. Ela é submissa ou mandona? Vou dizer mandona. Ela é um bocado uma bully. Ela não faz nada, ela não morde, não trinca, não dá patadas, não nada, mas ela impõe-se em relação aos outros cães. Se nós tivermos um cão cá em casa, nós por exemplo temos, lá está, como eu estava a dizer há bocado, o Pinhão, que é um cão que é pequenino, é o Yorkshire Terrier, portanto vocês conhecem os cães porque mais pequeninos falam mais alto, e ao lado dela o Pinhão fica, coitado, a coisa mais submissa que existe à face da terra, porque ela impõe uma ordem na casa dela ou ao pé dela que qualquer outro cão percebe que com ela não te metes, podes brincar, mas com muito cuidadinho, porque se alguma coisa fizeres de errado, ela não tem problema nenhum em defender-se. Também tive aqui algumas pessoas, eu vou mostrar aqui a Diana Rita Soares 95, que pergunta como ensinaste a Niki a estar dentro de casa sempre sem fazer cocó e xixi? Em relação à educação dela, nós tivemos muita sorte, nós temos muita sorte em vários aspectos, no geral da vida, como todos nós, mas em relação à Niki nós temos muitas sortes também, porque ela veio para nós em segunda mão, como eu muitas vezes digo, ou seja, ela já veio com quase 5 anos, portanto já era uma coisa um bocadinho mais complicada de ensiná-la diferentes coisas, mas a questão é que nós temos um terraço bastante grande e no terraço temos uma zona de jardim, que é onde ela faz grande parte das coisas que ela tem de fazer ao longo do dia, porque ela, foi assim um bocado um processo que nós fomos fazendo, porque ela no início tinha muito medo de ir à rua, aqui ao pé de nós, nós costumamos passear numa zona que tem muitos carros a passar e ela tem muito medo disso, então acabámos por criar o hábito de, ela durante o dia está comigo em casa, eu abro-lhe sempre a janela, normalmente a janela está muitas vezes aberta em que ela pode entrar e sair, entrar e sair, está à vontade, apanhar fresco, faz as suas necessidades e tudo mais e depois à noite nós vamos com ela e fazemos um passeio assim grande para ela esticar as pernas e tudo mais, aliás, ela normalmente nem sequer faz necessidades lá fora, na rua, porque eu acho que na cabeça dela ela tem de deixar os cocós para o João apanhar, eu acho que é tipo uma cena qualquer à cão, que ela sente que tem de fazer isso por ele, porque ele deve ter algum tipo de prazer na coisa, não tem nenhum prazer na coisa desde já, mas ela faz muito isso, ela faz os xixis e cocós aqui no terraço e quando é para sair à rua é mesmo literalmente para esticar as pernas e passear, que ela adora, mas foi assim um bocado uma rotina que nós acabámos por fazer e ela realmente nunca fez nada dentro de casa, ela fez na primeira noite, acho eu, deve ter feito tipo xixi ou cocó, mas depois nunca mais fez e nós não tivemos de fazer nada em relação a isso, ela simplesmente nunca fez, portanto não há grande coisa que eu possa fazer, possivelmente partilhar conhecimentos de educar queijo, porque já tive dois e o Brownie foi aquele que eu mais proximamente eduquei desde o bebê, mas em relação à Niki nunca tivemos esse problema. A Bea Torres pergunta como é que eu resisto a esta fofura, eu não resisto, eu não resisto a esta coisa fofa, Niki, anda cá, anda cá, anda aqui para o lado da mamãe, vem para aqui, não, ela não, ela, só o facto dela estar aqui já é uma sorte, portanto vou dizer que sim, eu não resisto a esta fofura, nem eu nem o João, nós estamos constantemente a olhar para ela como se fosse a primeira vez que a estivéssemos a ver, ela tipo boceja e nós ficamos os dois, ai que coisa mais fofa, já vi isto, oh meu Deus, a sério, somos tão, tão irritantes em termos de donos de cães, a sério, parece que temos um bebê em casa. Quando a Niki foi para a tua casa tinha algum medo barra trauma? Tinha, eu já falei várias vezes sobre o assunto, não é uma coisa que eu queira entrar muito dentro, mas a verdade é que sim, que ela tem muitos traumas, ainda os tem, tem muitos medos também, tem muitos medos, coisas que ficaram, não sabemos de onde, mas imaginamos que pronto, já vieram com ela, mas é tudo coisas que nós tentamos sempre combater, todos os dias nós tentamos combater os medos, celebramos as pequeninas coisas do género, se eu deixar cair alguma coisa no chão ela já não se vai assustar, tipo assim como se assustava, ela antes fugia a sete pés, era muito, muito medrosa, muito assustadiça, tinha muita desconfiança em relação às coisas à volta dela e às inseguranças e às incertezas, via-se mesmo que ela tinha muito medo de muita coisa, por muita coisa que lhe deve ter acontecido, portanto sim, ela tinha, hoje em dia ainda tem alguns, mas já perdeu muitos deles e só nos deixa tão orgulhosos, não tenho bem a noção. Pretendes ter outro cão? Sim, eu imagino que sim, daqui a alguns aninhos, quando a Niki precisar assim de uma companhia mais nova para arrebitar, nós devemos de ir buscar outro cãozinho, imagino eu. Aqui a Ana Catarina pergunta se eu gostava que a Niki tivesse cachorrinhos. A primeira coisa, das primeiras coisas que nós fizemos quando ela veio cá para casa foi esterilizá-la, porque lá está, os nossos pais, cada um tem um cão macho, nós temos um pastor alemão da casa ao lado, que eu já disse isto algumas vezes, que na altura poderia saltar e durante o tempo que nós cá tivemos ele já saltou várias vezes, mesmo porque ele adora a Niki, é mesmo apaixonado por ela e ela por ele, mas entretanto o dono dele já colocou grados nos nossos terratos, para ele não conseguir saltar para este lado, que por um lado obviamente que é bom, mas por outro lado é um sofrimento, porque eu adoro aquele cão, é lindo, é um pastor alemão chique, é antesco e muitas vezes ele entrava-nos pela casa adentro e eu vou ser 100% honesta, eu não me importava com isso. Eu honestamente não me importava com isso. Eu estava tipo, Yoshi, bem-vindo, coisa. Mas pronto, é um bocado chato o cão vir para a casa dos vizinhos e não sei o quê, mas não era bem uma coisa que me importasse assim tanto, só eu tinha mais receio quando eu tinha outros cães cá em casa, isso aí é que eu tinha mais receio e por isso ainda bem que ele pôs a grade, mas se fosse literalmente só a Niki, a única cadela a estar cá em casa sempre, eu tinha-lhe dito para não pôr a grade. A Marta Popula pergunta se o pelo dela cai com muita facilidade. Cai sim senhora, é uma golden, portanto o pelo dela é essencialmente onde nós vivemos. Se vocês chegassem, eu não sei se vocês conseguem ver daí, eu acho que talvez não, pelo menos espero que não. Mas este edredom é só pelos da Niki, porque como devem imaginar, ela deita pelos e acabou de ser limpo e mesmo assim está cheio de pelos. É pelos pela casa inteira, já faz parte da nossa vida, faz parte da nossa realidade que vamos ter muitos pelos em casa. A Mariana Santos pergunta qual é que é a ração que ela come. Ela come a Royal Canin Obesity Control, achou que é a Obesity Control, sim. Porque ela, como podem ver, ela é bem gordona, ela quando veio cá para casa, ela estava muito mais gorda, ela tinha a barriga a arrastar no chão quase. E nós pusemos-la desde aí nesta ração porque a veterinária tinha recomendado para ela então perder peso, porque lá está, os laboradores têm os problemas das articulações, portanto temos de ter muito cuidado, principalmente em relação ao peso, no que toca a isso. E ela realmente começou a perder muito peso e foi ótimo durante algum tempo, até a termos esterilizado e ela aí ganhou o peso todo. Então está aqui toda gordicha, toda fofa, a noita está fazendo aqui, é tão fofa, é tão fofa, é tão fofa, é tão coisa mais fofa, não dá, não dá para aguentar. A Raquel Cruz pergunta o que é que ela mais gosta de comer. Ela gosta de marquis, ela gosta de bich croc, aliás, só assim, ninguém, marquis. Quer dizer, marquis? Onde é que está o marquis? É só por causa disso, tenho de ir buscar o marquis, esperem lá. Pé de trás, pé de trás, pé de trás. Linda. Ainda! Ai, em cima da cama! O que vale é que nós não temos nojo? É o que vale. Podes me deixar sentar, amor? Princesa, deixas-me sentar bem? Não, não tenho nada. Vem cá. Vem para aqui. Pronto. Olha eu a enganá-la a ficar ao meu lado. Fio em ti. Pronto, cá está ela. Não, ela não quer ficar. Continuando. Está aqui ao lado. Já volta a aparecer. A Anasteus pergunta se ela tem ciúmes no dever ou vê do João. Não, não tem. Ela tem esse ciúmes quando nós estamos os dois tipo a dar um beijinho ou um abraço e ela também quer um. Não é do género de não faças com ele ou com ela. É, dê-me a mim também. Eu é que devo ter as atenções todas, basicamente. Que biscoitos usas para dar quando ela faz alguma coisa bem? É o Marquis e o Biscock da Pedigree, acho eu. E depois também temos os Dentastix também da Pedigree que é ótimo para dar antes de sairmos de casa, para ela não ficar assim muito triste. A Luisa Vilas Boas Oficial pergunta porquê o nome Niki. Era o nome que ela já tinha. A única diferença é que nós escrevemos de uma maneira mais fancy. Em vez de N-I-C-K-Y nós chamamos de N-I-K-K-I porque eu pensei, bem, vamos dar uma mudança. Não muito grande, não é? Porque não dá para fazer grande coisa. Ela já tem quase 5 anos mas vamos mudar a forma que escrevemos o nome. Pronto. Quase. Um bocado aí. A questão dos pelos por todo lado é limpar. Não há grande alternativa. Mesmo é limpar. A Inês Silva 8 pergunta Ela é tão calminha como aparenta ser? Fofa tenho a certeza. Ela é tão calminha como aparenta ser. Ela às vezes dá-lhe assim uns uns vibes de energia mas por norma ela é uma paz na alma. Normalmente quando vocês me veem a gravar nestes últimos vídeos do cenário onde eu tenho estado, ela tem estado literalmente deitada no chão mesmo atrás do meu banco e não sai dali até eu sair. Ela se porta bem quando está sozinha em casa. Porta-se lindamente. A única coisa que ela faz quando nós chegamos de casa é ir buscar os nossos sapatos. Onde quer que eles estejam na casa e pô-los em cima do sofá. Só isso. Literalmente mais nada. Ela agarra-lhe nos nossos sapatos, põe em cima do sofá. E é isso que ela faz. é aparentemente o entretenimento que ela tem já a apanhámos várias vezes em flagrante a caminho a vir dos quartos, do corredor dos quartos a caminho da sala com o sapato na boca é a coisa mais cómica que existe a sério, não há melhor do que isso a Inês Revers pergunta a trela do pool o agno pool continua a funcionar como consegues que ela não puxe? funciona, nós usamos todos os dias e vai salvar os nossos braços basicamente, portanto eu recomendo vivamente se vocês têm algum cão que puxa muito e que faz muita força quando está no passeio, comprem uma agno pool, faz todo o sentido, faz toda a diferença. A Tânia que até lá me pergunta se esta raça se dá bem com gatos assim, eu acho que depende, a Niki não pode ver um gato sem ficar completamente louca para os atacar não é tipo, não é uma coisa agressiva, mas é tipo eu quero ir lá, mas eu acho que depende muito de muita coisa a relação de cães e gatos ser boa ou não, eu acho que não tem muito a ver com a raça eu acho que tem a ver com a forma que fazem a coisa acontecer Mariana G Cunha pergunta se é fácil ter um cão no apartamento é assim, eu sempre tive cães e sempre vivi em apartamentos eu acho que a questão é depende de quantas vezes vocês passeiam o cão qual é que é o espaço que ele tem disponível e quanto tempo é que vocês estão com eles no meu caso, nós realmente passeamos uma vez à noite mas eu estou com ela durante o dia todo e ela tem o terraço muito grande para estar o dia todo também se quiser ar fresco e quiser estar fora de casa o cão dos meus pais, por exemplo, passeia muitas vezes ao dia durante muito tempo a casa é bastante espaçosa mas de qualquer das formas ele tem esse hábito o dog era igual eu acho que depende muito da forma que vocês têm condições para ter o vosso cão se vocês sabem que vão estar fora durante muitas horas e que não vão conseguir passear isso é uma coisa que é suportável desde que, por exemplo, consigam passear com ele durante tipo uma meia hora de manhã meia hora à noite ou uma hora o cão precisa de exercício físico e precisa de sair nem que seja para respirar ar fresco portanto eu acho que isso é sempre uma coisa a ter em consideração quando estão a pensar em ter um cão isso é uma das coisas que ela faz, ela escava estás bem aí? encontraste o teu peso? tá bom a Marta Henriques pergunta como é que ela se comporta em viagens de carro ela no início não adorava mas agora vai tranquilíssima vai no banco de trás não é a coisa que ela mais gosta porque fica-se para cima meio tensa mas ela porta-se super bem não ladra, não gane, não nada não dão por ela de todo e a MJCS25 pergunta ela gosta mais de festas onde? ela gosta de festas em todo o lado, não é princesa? ela gosta de festas em todo o lado, é sério a única coisa que lhe interessa é receber festas não interessa a um monte de festas portanto com isto eu acho que já respondemos a perguntas suficientes Nikita, anega, toma olha aqui, olha aqui, anda para aqui e é um bocado ingênua também olha aqui, olha aqui bem, com isto Nikita, tens de aparecer Nikita, desculpa lá desculpa lá, mas tens de aparecer chega-te lá mais aqui para a beira da mãe isto é outra vantagem dela ela deixa-me fazer o que eu quero ah não, isso não funciona Nikita, anega, olha aqui olha aqui olha aqui aqui está a melhor, pronto diz obrigada as pessoas gostam todas muito portanto, com isto eu espero que vocês tenham gostado do vídeo digam-me aqui nos comentários o que é que vocês acharam deem aqui um beijinho, um miminho para a Nikita que ela gosta sempre das vossas mensagens ela gosta dos vossos comentários ela lê todos vamos dizer que é isso os corações que vão aparecer nos vossos comentários hoje vão ser diretamente da Nikita e não vou ser eu, vai ser ela antes de ir embora, não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não fizeram dar o like no vídeo se realmente tiverem gostado e seguir-me também pelo Instagram anda cá, não queres acabar o vídeo comigo princesa? anda? não? não? e por hoje é tudo eu espero que vocês tenham gostado um grande beijinho até ao próximo vídeo está-me a fazer pá? não? 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 Tchau, tchau